Item 20, processo 48.530.16.2012.10 Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá em face do auto de infração número 80.2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por inadimplência quanto ao pagamento de obrigações em cargos setoriais. Diretor Lator, doutor Romeu Dono Zé Tiofino. Aqui diz respeito a um processo similar, porque a CEA também encontra-se inadimplente ainda mais do que a CNE, com várias obrigações intrasetoriais. Então, aqui, da mesma forma, o processo anterior foi aplicado um AI em função dessa condição de inadimplência da CEA. Essa inadimplência, na verdade, de obrigações de encargos setoriais, quando a emissão do TN alcançava, estou no item 11, o valor de 634 milhões de reais, para uma concessionária do tamanho da CEA, um valor absolutamente alto. Atualmente, esse valor já é de 1 bilhão e 309, conforme demonstra a tabela a seguir. Certamente, muito maior do que o valor da própria empresa. Então, a tabela decompõe esse valor, tem inadimplência com várias coisas, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tem a conta de consumo de combustível, CCC, 55 milhões só CCC, reserva global de reversão 16, contrato bilateral, que é com a Eletronost, que surpre lá o Estado, 1 bilhão e 265 milhões de reais, e referente ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, P&D, outros 359 mil. Então, isso totaliza 1 bilhão e 309. Como se verifica, em um período de cerca de 5 meses, o valor das obrigações setorais inadimplidas pela CEA, que já era altíssimo, mas que dobrou. Em suas manifestações ao TN, a CEA atribuiu a situação na qual se encontra ao caos financeiro em que se encontra a distribuidora, que for assumida pela atual diretoria, sob controle administrativo inimaginável. Segundo a CEA, todos os problemas aliados à impossibilidade de aplicação dos reajustes de revisões tarifárias atualizadas pela ANEL, acabaram por inviabilizar o equilíbrio entre a receita e despesa. A distribuidora informou que estavam em curso conversações com o governo federal, com vista à federalização da empresa, que passaria ao controle acionário da União, por isso solicita a suspensão da exibilidade dos créditos, apontado no termo de notificação. Essas tratativas já devem ter quase uma década. Esse respeito entendo que assiste razão à SFF, que na exposição de motivos para o AI, em questão, não acatou a justificativa apresentada pela CEA, considerando que os respectivos encargos e obrigações setorais compõem a parcela A, os quais a distribuidora recebe a tarifa, e sob o ponto de vista econômico, é mera arrecadadora. Sendo assim, a impossibilidade de aplicar o reajuste autorizado pela ANEL decorreu de falhas administrativas da própria distribuidora e não pode ser utilizada para justificar um eventual desequilíbrio econômico-financeiro. No recurso ao AI, a CEA discorre sobre teorias de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal e motivação do ato, sem, contudo, relacionar as teorias apresentadas ao caso concreto em discussão. Ao que parece, o texto enviado pela CEA foi retirado de peça recursal não relacionada com o assunto tratado nesse AI. Por exemplo, ao final do item 2, do seu recurso, a distribuidora declara que o auto-administrativo imputa a reclamada o lançamento de resíduos sólidos. Não tem nada a ver. Bem, aí prossegue aqui numa análise do recurso da CEA, que realmente não tem diretamente, não contesta o método que está sendo objeto desse auto-administrativo. Eu acabei me empolgando aqui, não ouvindo a manifestação do Procuradorismo. O processo é igual ao anterior, não é, doutor? É escalante. Então, acho que é desnecessária a manifestação. Eu passo ao dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Companhia Direcidora do Amapá e no método legal de provimento, mantendo a multa aplicada mediante o auto-inflação 0,80 no valor de R$ 1.480.000,00, a ser atualizado com os devidos acréscimos legais. É o voto. Discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E procuramos que a diretoria decidir nos termos de voto em relator.